O Vicente foi assaltado e ficou sob a mira de um revólver. A PM conseguiu prender o suspeito do crime, mas a vítima não está satisfeita. Há horas, espera para ser ouvida por um delegado e reconhecer o assaltante. Péssimo, péssimo porque não tem jeito, eu acho que é uma falta de respeito, entendeu? Porque tanto faço comigo como com os militares, que estão até agora empenhados, entendeu? E não sabe que hora que vai sair também não. Os militares passaram o dia numa Via Cruzes. Depois de todo o trabalho de busca e captura de Laércio Bernardo de Souza, registraram a ocorrência às 4 horas da tarde e foram a duas delegacias sem sucesso. Por diversas vezes isso aí já aconteceu, por dois motivos, né? Ou por falta de pessoal, da polícia civil para fazer o nosso atendimento ou por sobrecarga de viaturas na porta da delegacia. Depois de quase 4 horas, a ocorrência envolvendo o seu Vicente ainda não foi encaminhada. A informação que os militares receberam é que aqui na delegacia de plantão em Betim, o expediente só vai começar às 8h30 da noite. Agora são 8 horas e o delegado ainda não teria chegado. Nós vamos checar a situação. Boa noite. Boa noite. O delegado de plantão? Às 20h30. 20h30. É o horário do expediente? Isso. O plantão começa às 20h30. Entendi. E quando chega a ocorrência aqui, igual o pessoal chegou, tem que ficar esperando? Tem que. Depende da ocorrência. Se for ocorrência com o conduzido, que vai ter fragante, coisa, só analisa a ocorrência e peça para guardar a autoridade chegar. Entendi. Esse caso deles, né? É um caso de gravidade, enfim. Tem que aguardar a autoridade policial. Registrar uma ocorrência em Betim se tornou um desafio para a polícia militar. Para você entender o que está acontecendo, eu vou dar um exemplo. Na última semana, os militares aqui do 33º Batalhão ficaram quase 13 horas para conduzir 5 homens, o menor e drogas, que foram apreendidas aqui na região. De 10 horas da noite até às 11 da manhã do dia seguinte, foi praticamente uma peregrinação, batendo de delegacia em delegacia até encontrar uma que pudesse fazer o registro. Esse policiamento ostensivo de manutenção da ordem pública fica deficiente devido à presença da viatura lá, que ela não vai estar. E demanda outros problemas, né? Que nós temos também gasto de combustível, gasto de material, viatura, logístico, que a viatura tem que deslocar para um local, tem que deslocar para o outro. O gasto principalmente de material humano, porque às vezes o policial ia encerrar o turno dele, ele tem que dobrar o turno de serviço e retornar no outro dia sem aquele descanso. Então a qualidade da prestação de serviços pode ser deficiente. Então são vários fatores aí que prejudicam a ação policial. A delegada de plantão na oitava seccional de Betim confirma que dois delegados estão de licença médica e os demais estão sobrecarregados. No município de 378 mil habitantes, a situação está crítica. De seis e meia da noite, quando encerra o atendimento nas cinco delegacias distritais, às oito e meia, não é possível encaminhar qualquer ocorrência. Ficar dez e até quinze horas numa delegacia custodiando um preso, sem uma cela para que ele possa ser acomodado, sem poder se locomover, muitas vezes com dificuldade de alimentação, com dificuldade de lanche e até de banheiro. Então há um desgaste muito grande e necessário. E para a população é que fica sem policiamento. Hoje nós estamos trabalhando com o mesmo efetivo que tínhamos na década de 80. De lá para cá a população quase que triplicou. Então é muito sucateamento, precisamos de concurso público. E para cá a população quase que triplicou.